Gente, tá aqui Araruna Silva, estamos diretamente da Índia, manda um abraço para os cruzeirenses de Jalan Bipau, me perdoem se eu falei errado, Jalan Bipau, na Índia, falei errado cara? Gente, tá aqui Araruna Silva, estamos diretamente da Índia, manda um abraço para os cruzeirenses de Jalan Bipau, me perdoem se eu falei errado, Jalan Bipau, na Índia, falei errado cara? Ai, credo, o Carlão ganhou mais uma...